O Salão Nobre do Curso de Direito ficou absolutamente tomado de estudantes e profissionais da área que vieram assistir ao segundo seminário Culturas Jurídicas em Movimento. Pesquisadores brasileiros e de todo o mundo vieram discutir aspectos e conceitos do direito ao longo da história e também no momento atual. O reitor Ricardo Marcelo é também professor de História do Direito e foi coordenador e palestrante do evento. O nosso propósito é fazer uma ponte, na verdade, entre o passado jurídico, a história do direito e uma discussão jurídica atual. E se consolidou. Entre os historiadores do direito tem uma brincadeira que fala que Curitiba é a meca da história do direito. Então a gente está muito contente de dar prosseguimento a essa tradição. Um dos nomes mais aguardados era o do professor português Antônio Espanha, da Universidade Nova de Lisboa. Para ele, o olhar para a história é imprescindível para o exercício contemporâneo do direito. Este evento confirma a importância que Curitiba adquiriu nesta área da história do direito, não apenas no Brasil, mas internacionalmente. Quem está preocupado com isso desde o primeiro ano é o Felipe, que ingressou este ano no curso de direito. Eu acho que o principal aqui dos estudantes de direito é entender não só como o direito é hoje, mas também o passado dele. Eu acho que essa é a importância principal deste evento. Obrigado. Obrigado. Obrigado.